salve família loucos putiro tudo firmeza galera hoje o vídeo hoje vai tá chave vai tá top mesmo hoje vou tá trazendo aqui galera homenagem aí a nossos velhos caçadores e antepassado aí nossos antigos como aqui dizia é alguns morreu galera mas deixou aí o seu conhecimento o seu legado hoje vou tá mostrando a técnica milenar que como os anciões os antigos aí fazer para recarregar sua bate-bucha firmeza vou tá trazendo aqui no canal agora o passo a passo de como eles fazia galera para tá recarregando seus bate-bucha aí ou soca-soca firmeza então para você que é novo que o povo tá chegando agora no canal aí seja bem-vindo já deixa seu like se inscreva no canal aí para dar força para ajudar a gente a crescer no youtube nessa plataforma firmeza e tá incentivando a mais para ter conteúdo como esse aqui para o canal firmeza não deixa essa cultura aí galera da bate-bucha da castigo raiz e morrer firmeza então compartilha o vídeo também para dar aquela força então galera vamos lá para o vídeo vou tá posicionando a câmera aqui para tá pegando aí o passo a passo aí vou tá passando a técnica aí galera bem bem boa mesmo bem antiga e espero que vocês gostem se vocês na sua região aí galera algum algum velho caçador aí já tá carregou desde você viu deixa nos comentários isso mesmo tentar tentar acompanhar aí que tava posição não sei lá aqui e vamos lá não vai fazer o passo a passo aqui e como vai é carregado bate-bucha beleza beleza ok tá pegando aqui hoje eu tava fazendo com a bate-bucha dois canos vou tá pegando aqui galera vou usar tem um pouquinho de chumbo aqui galera porque no momento só tô tendo eu vou usar esse chumbo aqui ó que é o 4T ia fazer com 3 o chumbo número 3 mas só que eu não tenho vou fazer com esse aqui ó você vai dar pra focar aí ó 4T então deixa eu tá tirando aqui e vou tá colocando aqui no chão pra gente começar aí deixa eu pegar o suplemento aqui vou tá carregando com essa aqui ó geralmente eu faço os vídeos com a cacique hoje eu vou testar esse elefante aqui ó ela aqui vou tá usando aqui também a bucha antigamente galera pelo conhecimento aí eles usavam a bucha de caruá mas só que na minha região aqui não tá tendo agora eu vou tá usando essa aqui galera eu vou tá usando essa aqui galera a de cinzal vou caçar aqui vou tá colocando o chumbo aqui no chão pra gente tá aí pegando aí deixa eu tá pegando aqui tá espoleta pronto deixa eu pegar o medidor aqui medidorzinho tá bom meia tampa galera meia tampa de polvo calma aí calma aí galera que a técnica vai ser depois né do chumbo na hora do chumbo que eu vou te falar a técnica aí e como os nossos velhos caçadores aí no passado recarregaram essa bate-bucha pelo menos aqui na minha região galera não sei se a região de vocês aí eles costumavam carregar desse jeito agora galera é a tecla aqui viu eu vou deixa eu mostrar aqui vocês eu vou tá usando galera cinco vou tá usando cinco carô de chumbo desse aqui ó quatro T e eu vou tá mostrando vocês aí como que eles faziam quer ver primeiramente galera eles colocavam uma pequena quantidade de chumbo no meu caso que eu ponha dois mas se fosse aí o chumbo três o chumbo pequeno dois colocavam cinco ou seis primeiro ele colocava sem a bucha galera aí o que que eles faziam eles faziam a buchinha aqui ó ó galera eles faziam aí o que que eles faziam ele pegava colocava galera dentro da bucha fazia a buchinha já com chumbo como eu tô fazendo aqui ó tá vendo galera eles enrolavam o chumbo dentro da bucha fazia a buchinha com chumbo pega e colocava vamos ver se se vai dar certo ó vocês vão dar pra entender galera eu creio que sim pronto galera tá carregado a técnica milenar que eles usavam aí era esse esse modo de carrego porém eu não conhecia mas aí eu comecei a pesquisar mais como que os nossos velhos caçadores eles faziam e acabei descobrindo isso agora vou tá colocando a espuleta galera vou colocar a espuleta aqui pronto tá ok galera tá carregado agora eu vou eu trouxe um alvo especial aqui também já aproveitando em cima desse vídeo aqui vou testar a potência eficaz desse carrego galera nenhum capacete um capacetinho velho que eu encontrei aí eu vou tá testando ele pra ver se vai conseguir perfurar aí ok o capacetinho eu vou tá usando esse aqui ó capacetinho velho aqui ó vou tentar vou ver se se consegue perfurar ele mesmo deixa nos comentários aí galera o que vocês acham aí vocês acham que vai conseguir atravessar ou não eu não sei galera que eu nunca tirei nesses capacetes mas eu vou conferir agora junto com vocês mesmo então eu vou tá colocando ele aqui deixa eu pegar o celular aqui que eu vou mudar de posição pra ficar mais da hora aí tá vendo ó eu vou tá colocando ele aqui galera nessa estaca pronto deixa eu ver aí aí eu vou vou tá caçando um lugar aqui galera pra ir tá posicionando o celular deixa eu ver aqui pra ficar bom na hora do disparo eu quero pegar um ângulo diferente pra vocês aí deixa eu tá fazendo deixa eu tá fazendo um negócio aí galera pra tentar colocando ele pra gente tá pegando um ângulo diferente aí pra vocês vou ver se eu consigo colocar ele aqui ó não sei aqui não vai poder ficar porque na hora do disparo aí vai acontecer que no impacto vai derrubar mas deixa eu procurar um ângulo aqui eu não queria deixar esse ângulo não mas eu vou vou fazer aqui fica bem da hora galera esse efeito de ângulo aqui ó você tirar só esse pauzinho da frente aqui aí deixa eu posicionar ele aqui pronto galera conseguiu até rápido então E foi bom Agora Vamos ver lá galera O capacete lá Você viu, eu tirei daqui Vou mostrar aqui de onde eu tirei Deixa eu estar olhando aqui E ela no Capacete lá Vamos lá conferir galera Pra ver se Se atravessou aí E vamos ver se essa técnica aí É boa Olha Já estou vendo aqui galera Parece que atravessou todos E agrupou bom Olha assim aqui dentro Olha só Eu coloquei cinco O agrupamento foi muito bom Atravessou um Dois Três Quatro Vamos ver o outro aqui galera Como que ele pegou aqui Ah já o outro pegou aqui galera O outro não conseguiu não Ele pegou meio que de raspão aqui Mas furou galera Espingarda tem força Muita força mesmo Olha Olha esse agrupamento Chumbo 4T Espingardinha também qualquer jeito Que carregar ela Bicha agrupa Pega galera Essa técnica aí Essa técnica milenar aí Muito eficiente galera Realmente funciona Olha pra você ver Então é o seguinte Explicando de novo Você vai pegar a bucha do chumbo Você vai primeiramente colocar Por exemplo Eu vou pegar um carrega e chumbo 3 Se for colocar aí 20 carochumbo Você coloca um 6 primeiro E o outro você enrola na bucha E coloca Pra vocês verem Olha o resultado Isso é o perfeito Olha Chegou até atravessar aqui galera Olha O que pegou aqui Tá vendo O que saiu dali E pegou aqui e saiu aqui ainda Tá vendo Que esse aqui é pra fora E o bicho já cortou Dos dois lados O capacete E vamos ver ali na madeira O que que fez Olha aí galera O que que fez aqui na madeira O trem corta demais Vamos ver ali Na frente A trajetória do chumbo aqui galera Se a gente consegue Localizar algum Vestijão que passou aqui Se acertou em alguma gaia dessas Deixa eu ver aqui A localização dele Provavelmente foi mais pra cima Bem galera Eu não tô Não tô localizando Parece que não pegou Nenhum aqui É não pegou não Aqui sim galera Pegou sim Olha o estrago Que que ainda fez aqui Olha galera O bicho entrou aqui Nessa gaia E saiu lá do outro lado Depois de atravessar O capacete galera O trem Fala a idade ser Eu com capacete Desse na cabeça Não manda atirar Com essa bate-bucha não Não confio não O trem corta O trem Fala a idade ser Canhão Potência demais Pra atravessar Um capacete desse Que é fibra puro E ainda Atravessar uma madeira dessa O trem corta muito Então galera O vídeo de hoje Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Do conteúdo Deixe aí abaixo Nos comentários Sujetando Dos próximos vídeos Que assim que possível Vou estar atendendo A vocês Então galera Fica com Deus Um abraço Então Tchau Valeu galera Até o próximo vídeo